oi 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 os caras correndo lintios esses caras aí os caras meio louco ali calma aí meu calma oi 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 morador 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 como você está aí tranquilo e como tá aquele plano lá? os caras já passeiam de informação ai mano pros caras aí, velho. Eu acho que tem uma casa, velho, que ele me mostrou um tempinho atrás, eu mostrei pros caras lá, do motoclub. Que ele me levou uma vez em uma casa, eu lembrei, mano. Então, os motoclub trouxeram um rapaz aí que abatia, tá ligado? Com as características, mas a voz não tava dando muito certo, tá não. O cara falou que trabalhava no táxi, entendeu? Era rapidinho. Vai, vai, anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Anda aí, mano. Anda aí. Ô, irmão, cê sabe se o skill vai demorar muito? Não, ele tá com os problemas aí, mano. Tá com a polícia lá na rodovia, tá tendo trazer pra cá sem o problema, tá ligado? Ah, demorou, demorou. Tô dando ruim, amor. Então, ele trouxe esse cara aí com essas características, só que a voz não bateu, e o cara falou que era taxista. Aí o que a gente fez? Tentou entrar em contato com você pela cidade e não acabou achando. Aí a gente teve que liberar ele. A gente pegou, levou lá no hospital e deu aquele remedinho que ele esquecesse os bagulho, tá ligado? Entendi, entendi. Porra, é foda, mano. Tirou nem a foto dele? Não, não tirou não, porque parece que não era ele não. A voz era bem diferente mesmo. A gente viu aqui no vídeo aqui. Tá de boa. Tá em busca, mano. Aqui não é achar, já sabe, já. É, uma hora ou outra aparece ele aí, tá? E o C, mano? Você vai querer umas droguinhas aí que tá ligado? O bagulho tá chegando quente, velho, agora. Mas você tem aí? Então, tá chegando um carregamento aí mais de 700. Quando eu chegar aí, eu tô aqui em casa aqui, ó. Só dá o toque, eu vou ficar ali. Tranquilo, você vai querer quantas aí? Tá vindo agora? Tá vindo agora, só que o foda que tem a polícia ali no Ibima, na rodovia. Deixa eu chegar ele, chega aí que a gente conversa aí. Tranquilo, tranquilo. Fica por aí, pela rondandesa aí. Vamos que eu vou aqui. Como que eu posso dar um toque pra você no ilegal? Bota 32. 32? Beleza. Eu vou saber. Beleza, tamo junto, tamo junto. Deixa ele ver. Tem um 32, eu sei que eu sei o que ele tá falando comigo, velho. Deixa eu ver a minha motinha aqui. Ah, os caras já trouxem um aí. Só que era o cara errado, mano. Aquele negócio do taxista que eu falei pra vocês no último vídeo. Os caras tão se desfazendo de taxista aí pra ficar vigiando, velho. Caralho, agora é 11 horas da noite, de novo, mano. Me arrisquei. Sempre que eu fico nessa hora, sempre dá ruim. Tá, eu não tenho nada aqui no baú, de boa. Vou pegar uma camisa aqui diferenciada. Aí, caralho, colchão d'água eu esqueço, velho. Esqueci que eu tenho colchão d'água em casa. Deixa eu ver aqui. São Paulo. Hein, São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa, a chave, a torre de papel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por cima. Tá tudo tranquilo. Tudo na paz, tudo na tranquilidade. Deixa eu ver aqui no negócio aqui, se eles mandaram alguma mensagem. Não, não mandaram, não. É que eu não tô mostrando pra vocês, né, guys. Senão, é pra não vazar, tá ligado? Tem que ter pelo menos alguma coisa escondida de vocês pra não vazar as informações. Mas vocês vão ficar sabendo durante o RP. Tranquilidade, tranquilidade. Qualquer coisa, se ele tiver alguma coisa aí, eu vou voltar pra cidade lá. Ele vai dar um toque. Ixi. Caralho, tá dando... E aqui, ó. Tão de gente aqui na porta, velho. Da favela. Caralho, já tomou na cara já, já botou uma lanterna na cara. Não, eu acho que tem que ir, mano. Se for droga, não vai ir, não. Já meteu o doido ali, velho. Ó, quem tá aqui, ó, quem tá aqui. Você vai jogar um pouco depois. Ó, quem tá aí, senão, o flanelinha, rapaz. Ah, mano, nós quebrou minha moto. Enfiou tua moto, não. Manje de mim, Jeff. Nós só tava querendo ajudar. Ah, sim, pode crer, mano. Enfiou cana de não sei o que na minha cana de descarga aqui. Quase quebrou. Não, mano. Foi com delicadeza, mano. Foi pra limpar, tá ligado? Tá ligado aquele bagulho que os caras fazem na chaminé, quando vem o Papai Noel? Tá ligado, tá ligado. Eu fiz isso aí com o cano da mão, tá aí. Você dá umas palmas nos seus carros aí, velho? Você dá um... Passa de um pano, pô? Eu passo um pano aí, uma água com cuspe aí. Água com sabão. Ah, não gosto não, pô. Diz ele que limpa, mano. Mas a moto ficou suja. Mas tá de boa, não, pô. Se ficar bom mesmo, eu te pago depois. Tem que falar com os caras ali. É até de graça, pô. Caralho, mano. Vai pagar depois, velho. Não, tem que falar com os caras lá, deu, cara. Vai limpando por enquanto. Ah, pode ficar. Mas e aí, tu? Mas tá ainda 450 ainda pra limpar a moto? 450 não é nada, pô. Caralho, 450, mano. Não, pô. Que isso. Patrulha aí, precinho especial, tá ligado? Pô, na avião preço maneiro aí. Você vai fazer aqueles 250 pra ele? Será que é isso pra mim? Ó, 250 a quanto, pô? Não, mas aí, como eu aspirei o... Mas pra ele eu aspirei o... Aspirei a moto, tá ligado? O bagulho de 250 a quanto, você tomou a moto e colocou o... Enfiei cabo de vassoura no campo. Tem que colocar os dois pneus novos. É, foi mais completo, foi mais completo, mano. É, então tá certo. Porra, não tá, né, mano? Que tá bom, cara. Ele vai limpar aí pra você aí. Ó, tu vê que tipo assim... Aí você fala assim, pô, da onde você tirou isso aí, mano? Aí... Queria saber a resposta dele. Puxi, valentemente, cara... É que eu sou largo, tá ligado? Aí eu consigo... Ah, pode querer... 180 mil. Deixa eu ir lá, mano. Vai, 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 vai. Esse carro tá metendo umas conversas ali, tio. Olha, cara, deixa eu saber. Isso aí foi um sonho xerido, mano. Vambora, vambora. Meti o louco ali pro cara ganhar um pouquinho a mais, né, mano? Porra, 20 e quanto, velho? Que faladinha? Tá até na favela, filho. Ó, tô vendo sirene aí. Ó, o carro da polícia aqui, ó. Eles gostam, mano. Eles gostam. Tá de boa, tá verde pra mim. Tem quatro motos aqui. Vamos ver se vai parar só eu. Ó, sinal vermelho. De boa. Tá lá atrás, vai. Isso aí que eu gosto. Fica aí, desgrama. Pô, hein, meu carro, hein, mano. Meu carro não vai chegar hoje ainda, eu acho, hein, mano. Não vai chegar, quer dizer, o que eu tô falando. Porque... Eles falaram quatro dias, velho. Eles tão vindo devagarzinho lá no fundo, ó. Eles tão vindo devagarzinho, de boa. Eu tô na minha, tô na minha. Quietinho aqui, ó. Ó, ó. Tô na minha, quietinho. Vai, desce. Todo mundo. Mão na cabeça. Tranquilo, tranquilo. Vou recuar aqui ou ficar aqui? Não, não encosta ali. Desce com a mão na cabeça. Depois vocês botam o veículo de vocês aí pra... Se eu gostar mesmo. Correto. Encosta ali na parede, faz favor. Trabalho, senhor. Sabia, mano. É sempre assim, é sempre assim, velho. Vamos lá, vamos encostar aqui, de boa. Fiz nada. Ele achou que aquele cara que tava ali era alguém, mano. Era um NPC que tava ali, velho. Americana. Boa noite, cidadão. Boa noite, senhor. É, o veículo lá é seu? Sim, senhor. É, o Steve, ele pode tá trazendo ela aqui pra acostamento? Pode sim, senhor. O Steve vai pegar lá. Qual o motivo da abordagem aí, senhor? Não, é que em meio de muita ocorrência de venda de drogas, a gente foi chamado aí pra tomar conta da cidade. Vou tá revistando o senhor aí, certo? Ô, senhor. Sim, senhor. Ô, Steve. Eu até apoio, essas coisas aí são todas erradas, senhor. Sim, sim. É, o veículo do mesmo tá trancado, senhor. Beleza, já vai lá destrancar, já. Tranquilo, eu falo aqui com... Ih, deu uma reazinha aí, ó. Fugir. Ih, Edio. Pode abaixar os braços aí e virar de frente pra mim. Sim, senhor. É... Qual é o seu nome, cidadão? É, torno da Silva, senhor. Oxi, que cara doido. Presta a sua identidade aqui, senhor. Sim, senhor. Então, senhor Tonhão, e essas mútuas aí? Então, senhor. O banco tá fechado, senhor. Você tem passagem? Sim, senhor. Algumas. Pelo quê? Pelo que eu me lembro, senhor. Artigos 147, 48, 49, 50 e algumas outras. Certo. É, o senhor comprou a pena certinho lá? Tá tudo... Sim, senhor. Tá tudo pago pela justiça aí, senhor. Pelo que eu posso jogar aqui no sistema aqui, o senhor não vai estar procurado. Não, nada. Já tá tudo pago, senhor. Pelo que eu tenho alguma coisa lá na tua moto? Tem nada, senhor. Tá limpo. Vamos lá dar uma averiguada comigo. Sim, senhor. Vambora, vambora. Mais uma. Mais uma daquelas. Saber que ia parar ali, né, mano? É sempre assim, mano. Deixa ele verificar aí, tranquilo. A outra ele tá tomando uma quadrada. Porra, que susto, velho. O cara apontou uma dose pra mim, velho. Mas essa dose é bonita, hein, mano. Tá limpo, senhor. Tá limpo. Certo. Tô visualizando aqui se tá tudo certo mesmo. Sim, sim. O farol aqui também... Manutenção tá em dia. Sim, sim. Esse farol aqui tá meio solto aqui. O senhor botou alguma coisa aqui dentro? Nada, senhor. Essa manutenção eu fiz tem um dia, senhor. Tem manutenção completa do veículo. Vou botar... Averiguando aqui se o veículo tá no seu nome, certo? Sim, senhor. Porra, tá tomando quento pra caralho, hein, mano. Que batida é essa, velho? Aqui, AP, cupom. Faz a pesquisa aí de um veículo. Uma placa... Uma placa tal aí. Pra ver se... Se bate com o nome, certo? Placa tal, velho? Que porra é isso? Positivo, cupom. Tá certinho. O senhor tá liberado aí, senhor. Tem uma... Correto, senhor. Tem um bom dia aí. Dispõe do surf. Tudo bem, senhor. Bom trabalho aí. Obrigado. Caralho. Esse nó vermelho não vai ver isso aí. Ô, passei. Porra, velho. Caralho, foda. Teve um probleminha aqui na minha mente. Se eu for pra ele, né? Puta que pariu, velho. Tranquilo, tranquilo, né, mano? Fazer o que, né? Polícia? Vambora. Taxi abandonado. A gente não acha nem um carrinho massa abandonado, né, velho? Se eu ver um carrinho top abandonado, eu pego, velho. Tem essa, não, tio. O cara passando a meio aqui de bizinha do lado. Normal. Nossa, se vier pra mim, é só passarinho agora, tiozão? Oxi. Olha as paradas quebrando do nada, velho. Nem um carrinho abandonado, hein, mano. Caralho, querendo fazer um dinheirinho, velho. Mas não acha. Tem um cara caído aqui, mano. Passando aqui, mano. Tem um cara caído aqui, velho. Tá bem aí, irmão? Tô bem, seu Tonhão. Oxi. Só tô esperando o Samu, que eu tô uma tomateira. Quem é tu, mano? Tô reconhecendo. É o Gilmar, lá do comando. Aonde? Da camionete. Daqui a camionete que capotou aquele dia, lembra? Camionete? É, que nós ficou arrumando a camionete de carro na água. Ah, pode crer, pode crer, mano. Mas tá bem, então tá aí, tá de boa, né? Tô bem, tô bem. Valeu, mano. Valeu, Tonhão. Aí vocês me perguntam. Ah, você lembrou mesmo? Lembrei porra nenhuma. Sei nem o que esse cara tá falando, velho. Camionete dentro da água, mano. Que porra de camionete dentro da água, velho. Não tô lembrando isso, não. O Samu ali chegando. Deve ser que vão ajudar o cara lá. Acho que é isso mesmo, vai atropelar o cara. Não faço nem ideia, mano. O que esse cara tá falando, velho. Vou voltar lá pra ver se os caras já tem um negócio lá, velho. Eu estou precisando de grana. Grana eu tô precisando. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Morador, morador, morador. Chegou a parada? Rapaz, mano. Tem uns caras que tem aqui, mano. Você quer? Quanto que tem? Deixa eu perguntar pra ele aqui. Ô, patrão, tem conta aí. Eu tô com 200 lá no barraco. 200 no barraco? Aqueles ali? 200. Tá com 200 ali no barraco, pô. E quanto é que tá saindo 50? 50, mano. Pra você a gente faz por 12, mano. Cada 10, 12, tá ligado? Cada 10, 12? Isso. Tem uma... Pera aí, só alguém. Então isso aí sairia por quanto? No total? 60? 60 mil. É, 60 mil. 60 mil. Deixa eu ver aqui, mano. Olha o seguinte. Mano, pede... Vê o quanto que dá... Qual a quantidade que dá pra fazer 50 mil aí? 50 mil? Não é. É coisa de ali, cara. Dá pra ver desde aí. Dá pra fazer... Dá pra fazer uns 25 aí. 25? Tá errado aí, pô. Tá errado aí. Tá, tá. Tá tudo bom. Pera aí, vou deixar. Você quer quanto? 50. 12, 12. Você quer 50 mil? 24, 48. É, 50. 50 mil. 50 mil? Pera aí. 10, ó. Pera aí. É. Pera aí. Deixa eu fazer as contas aqui. Vai dar 40 drogas... Vai dar 42 drogas. 48 da... 48 da 40. É, então. Vai 42, 43 drogas aí, pê. É, por aí. Não, não, não. Pô, calma aí, mano. É, 48... Vai dar 48, vai sobrar 2 mil, tá ligado? É, 41. 41, 42. É por aí mesmo. É isso aí mesmo que você falou. Vamos arredondar aí pra... 42, né? Você falou? Exatamente. É, vamos lá buscar? Quer lá buscar? Bora lá, bora lá. Chega aí, chega aí. Só te seguir com a moto aí. Ah, mano. Vamos ver aí, né? Bora lá. Vamos pegar a parada lá e cuidar. Fazer dinheiro? Mano, tem que fazer dinheiro. Dinheiro tem que fazer. Fazer tem que ter dinheiro. Vou buscar aqui na casa do cara aqui a parada. Tem que ter cuidado aí, tio. O andando com essa porra na mão aí, véi. Só subir se quiser. Sobe aí, sobe aí. Tranquilo, cara, velho. Tranquilo, chega aí. A casa do cara aqui é massa também. O passaporte é 52, véi. Demorou. Certinho, certinho, irmão. Tranquilo. Por isso que é um pistola aí, alguma coisa é só falar. Demorou. Valeu aí. Valeu. Aí sim, mano. Agora vamos ali. Passar por esses cantinhos aqui mesmo, fi. Não vai ter essa não. Passar pelos cantinhos. As viellinhas, véi. A gente tá na favela e nas viellinhas. Tranquilidade. Já conseguimos aqui pegar uma graninha boa. Lógico, né, mano? Isso aqui tem que dar grana, hein, mano? Se der ruim, meu dinheiro vai cair muito. Se der ruim, meu dinheiro vai cair muito, véi. Eu vou guardar aqui de boa para ficar tranquilo. Safe, safe. Na real, eu não vou nem vender agora, não. Deixa ali. Deixa paradinha ali. Tá muito movimentado, tá ligado? Muito movimentado hoje. Pô, aqui é bom eu ficar dando empinada, véi. Campinho aqui, ó. Acho que eu vou ficar muito tempo aqui, porque esse aqui sai muito tiroteio, mas de vez em quando. Vambora, vambora, vambora. Falei por cima para ver se tinha alguma polícia ali, né, ó. Vambora, vambora, vou descer. Eita, porra! Caraca, tá dirigindo bem ali o carro, hein, véi. Nem bateu, não. Vamos usar aquele belo cortezinho, tá ligado? E vamos voltar agora, em 3, 2, 1. E essa moto aí? Calma aí, calma aí, né, mano? Não é só assim, tá ligado? Não é só assim dar um cortezinho em 3, 2, 1, mano. Não é só que apareceu uma moto aqui do nada, véi. E essa moto aqui, de quem é? E ela, aparentemente, é cara, hein, véi. Mano, essa moto aqui, esse bobeau, é, véi. Os caras de cabelo em rosa, segunda vez que passa por mim, mano. Desconfiado já, hein. Mano, acho que eu vou tocar minha moto em algum canto aqui. E vou tentar subir nessa. Acho que aqui tá de boa, né, véi. Esse cantinho aqui, ó. Ah, não, mano. O que o cara fez com a moto, mano? Vamos tentar pegar esse cara e meter um pouco, mano. Deixa eu levantar essa moto aqui. Tá atrapalhando o trânsito, essa moto aqui, né, véi. Tá atrapalhando o trânsito aqui, véi. Deixa eu... Nossa, ela não liga. Tá atrapalhando o trânsito. Eu não consigo sair mais da moto. Beleza, a moto pega ladrão, isso aqui? Eu não saio mais da moto. Aí não vale, né, guys? Não tem como você não conseguir sair de uma moto. Ah, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tomara que seja aquele mecânico ali da frente, véi. Nossa, acho que é ele, véi. Porra, ele vai ter que dar um help muito top aqui pra mim, véi. Deixa eu ver se ele vai vir aqui. Aqui! Aqui! Volta, burro! Ele tá indo lá pra baixo, mano. Puta, que mecânico animal, véi. Ele foi reto, véi. Olha lá. Ele ia passar por baixo de mim, eu acho. No inferno, que esse cara deu essa voltão toda pra sair aqui em cima. Vai sair aqui onde tá esse carro preto pra me parar aqui. O mecânico, olha só, hein. Olha a volta que esse cara deu, véi. Eu não tô acreditando até agora que ele fez isso, véi. Ele vai sair aqui em cima, mano, ó. Que mecânico animal, mano. Olha a volta que ele deu, véi. Olha onde que ele tá agora. Minha mãe do céu. Aqui, mecânico, aqui! Eu! Calma aí. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu estou estacionando aqui. Tranquilho. Belo GPS você tem, seu porra. Vai, que que deu, hein? GPS seu tá em dia, hein, mano. GPS. Pô, pensando que tava lá embaixo, véi. Porra. Então, mano, tem um probleminha essa moto aqui, mano. Eu não sei que deu que eu não saia dela, mano. Rapaz, é. Eu não sei se passaram cola. Rapaz, que moto. Eu não tô vendo nenhuma moto, não, hein. Tá de brincadeira, né? Eu tô falando isso aí, né? Pra mim, você tá uma moto invisível. Putz, mano, dá um jeito aqui, mano. Calma aí. O que que você consegue fazer aí, véi? Dá um chute. Oxi! Ixi, aí não deu. Calma aí, véi. Que que é isso? Isso, assim? Não, eu tô tendo. Calma aí. Conseguiu. Putz, que pariu, não. Você tirou meu capacete. Rapaz, tá bem? É, tá mais ou menos, mano. Eu não tô conseguindo sair. Que moto é essa, véi? Você não tá conseguindo sair? Não, não sai, véi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. O braço cruzado, aí, aí, tenta aí. Não. Ixi, não dá, não, mano. Eu acho que você vai ter que forçar um AVC aí. Que isso, mas só novo, véi. Dá, não, dá, não. Tem que ter um jeito, véi. Rapaz, é que eu não tô vendo nenhuma moto aqui. Isso que é o problema. Ah, é que é o problema, mano. Você, porra. Tenta dar um chute, véi. Se você conseguir dar um chute, eu acho que a moto... O problema é que eu acho que eu não vou conseguir dar um chute. Eu vou tentar, tipo, falar, não vai, ó. Ai, caralho, você tá me dando um soco, véi. É, então, por isso que... Então, por isso que eu tô te falando. Não tô conseguindo nem te dar um chute. Pra mim, você tá fora da moto. Tá paradão. Puta que pariu. Agora ferrou, véi. Ah, você vai ter que... Porra, pô. Eu acho que o único jeito tem que tá forçando um AVC aí, hein. Ainda mais que tem o SAMU ali. Não, sou novo, sou novo. Ah, e agora, né? Como que não vai soltar o C aí? Ah, véi. SAMU deve saber de algum jeito, véi. Ali, rapaz, o problema aí é que eu não tô vendo o C. Tô vendo só você aqui. Mas não tem nenhuma moto. Pra mim, você tá paradão. Tipo, igual assim, né? Pegar pro SAMU aqui, véi. Deixa eu ver se tem um SAMU ali. Chamou. Ah! Passou o motoqueiro lá, nem o meu bola, véi. Porra, olha a merda, cara. Eu só queria pegar uma moto, véi. A porcaria da moto tá invisível pros caras. Moto? É, você tá vendo alguma moto aqui? Tô vendo uma senhora, mas não. Puta, que pariu, véi. Ele tá me afirmando que tem uma moto. Sim, mano. Como é que é o seu nome, senhor? Sobe na garupa aí, sobe na garupa aí. Como é que é o nome do senhor? Tonhão. Senhor Tonhão, você não quer me acompanhar ali no hospital? Eu acho que você tá tendo uma alucinação. É, então me leva, me leva aí. Você tá fazendo aqui? Me leva aí, me leva aí. Ele tá na moto, invisível. Ah, ele tá na moto? É, ele tava invisível aqui. Ele tava, pra mim, igualzinho, segurando uma moto. Mas ele tá parado agora porque eu dei um soco nele. Ele, senhor. Senhor, você tá aqui, deixa eu ver. Não tô vendo moto nenhuma. Tá muito estranho isso. Ô, polícia, polícia. Não, chama a polícia não. Chama a polícia não. Ah, Inato, polícia é doida. Não, já vi se eles estavam vendo. Eu não tô vendo, ele não tá vendo. Eu também não tô vendo, né, então. Rapaz, puxada pra tudo, um radinho aí. E agora, como que você vai tirar ele? Cara, eu quero sair daqui, velho. Mas como é que tu vai parar nessa moto invisível pra nós? Não tá invisível não, eu tô nação de uma moto, mano. Então, mas como que você foi parar nessa moto? Então, mano, tava atrapalhando. Você passou por cima dela. Sério? Aí eu fui tirar ela daqui e... Ela gostou de mim, mano. Ah, eu vou só resolver aqui uma coisa. Puta que pariu. Tá difícil, hein? Porque eu não tenho ferramenta pra mim que é invisível. Você guincha a moto? Guincha, guincha. Mas não vai aparecer. Acho que não vai aparecer. Deixa eu tentar. Guincha essa moto, mano. Vai guinchar sim, velho. Tomar a moto, vai guinchar. Cuidado eu aqui, caralho. Véi, véi, véi. Pode vir. Pode vir, que eu não tô vendo ninguém. Pode. Fale falando um tanto aí. Devagar. Véi. Véi, véi. Véi, véi. Véi, véi. Véi. Aê! Filha da puta me tirou. Muito obrigado. Rapaz, calma aí. Eita, você saiu. Saí, saí. Mas só que... Que isso? Que? Como que você saiu? Fui. Ah, mano. Eu não sei não, mas você deu encostadinho nesse ferrinho aqui que foi, véi. Rapaz, pra mim eu não encostei. Ainda mais que deu um problema na mente na hora que tu falou que foi demais. Nossa senhora, véi. Será que eu vou ter que ir no médico agora, né, véi? Ó, tenta depois, não entra nessa moto aí. Tenta, tipo, se tu ver alguém, tenta informar. Fala assim, ô, tá vendo a moto aqui? Você tá em cima dela, você tá ligado. Tô vendo nada aqui. Tá rebocar. Não, mas ela tá tranquila, véi. Quanto eu te devo aí, véi? Nada, não. Ah, tá tranquilo então, véi. Eu vou ter que ir no hospital ali que machucou pra caralho esse negócio aí, véi. Puta que pá. E olha a merda, véi. Consegui sair no RP, mano. Agora eu vou ter que ir no médico ali porque, né, foi uma pancadinha de leve, mas foi uma pancadinha com aquele ferrinho ali, né, véi. Poder ter arrancado minha cabeça. Não vou nem botar caso pro capacete porque não dá não, véi. Foi forte a pancada. Olha as merda que dá, mano. Eu só queria fazer uma parada. Veio que eu tô trancado. Vamos ver se esses médicos aí estão trabalhando. Ixi. Álcool médico. Ópa, doutor. Ópa, doutor. Ópa. Ópa. Oi, senhor, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Então, é o seguinte. Eu tive uma pancada forte no pescoço ali, véi. Queria fazer alguns exames pra saber se tá tudo tranquilo. Ah, o senhor caiu de moto? Na verdade, eu tava em cima de uma moto e um guincho deu a ré e acabou encostando naquela traseira dela. Eita, rapaz. Pode estar me acompanhando, então? Correto. Pode tomar cuidado aí pra não movimentar muito o pescoço, tá bom? Sim, sim, sim. Eu tô lá. Nem botei capacete. Opa. O senhor tá aqui, senhor? Tô não. Eu tô lá. Vem, tu tava vendo moto? Agora tu tá aqui, né? Tava vendo? Não. Tá lá a moto, filho. Pode estar deitando nessa maca ali, por favor? Qualquer uma, né? Azul aqui? Essas azuis são mais confortáveis. Até combina com o short, Luiz. Ô, doutor. Eu vou pegar a máquina de raio-chifros, tá bom? Tranquilo, senhor. Porra, seria massa, véi. Se tivesse como botar uma atadura no que vocês têm aqui. O senhor vai tirar? Não, doutor. O que eu tirei? Opa, doutor. O que que aconteceu, doutor? Tá, aquele guincho lá deu uma rézinha e acabou encostando no meu pescoço. No pescoço? Hum, tá. Não tenho certeza, eu vou pedir que o senhor prenda a respiração triste, tá bom, moção? Tá bom. É de 0 a 10. Qual que é a dor aí no pescoço? 7. 7, tá bom. Alguma outra lesão que você sinta dor? Não, só o pescoço. Já teve algum outro problema no pescoço? Não, senhor. Não, senhor. Tá bom. Algum problema na coluna? Que você esteja sentindo dor na coluna? Não, senhor. Nos pés. Vamos encostar aqui no seu pé. Você sente aqui? Tá sentindo as pernas? Tô sentindo, senhor. Mas não tem nada dentro também, não. Não, não. É que você no pescoço é próximo de muitos do nervo aí, sabe? Pode perder algum movimento. Mas tá tudo bem. Sim, sim. Tá bom. E aí, doutor? Deu o que aí na chapa? Tá pedindo o exame, né? Falando com... Ah, tá bom. Ele foi ver lá o exame, como é que ficou, tá bom? Ok, senhor. Vou fazer o seguinte, um testezinho aqui, eu vou escutar a sua respiração pra ver se não afetou outra coisa, tá bom? Ok. Vamos. Vamos passar o seu nome do senhor? Respira fundo. Não, aparentemente não há nada com o senhor. Qual o nome do senhor mesmo? Tonhão. Tonhão, isso. O senhor só tem mesmo a contusão, rapaz. Não machucou nenhum nervo, nem nada. Ah, ainda bem. É, o bloco tem que cuidar, rapaz. A área que o senhor bateu é uma área de risco, né? O senhor podia ter ficado... Sim. ... no movimento da perna, algo do tipo. Perigoso, perigoso. Só na L2 ali, o senhor tá... Dá pra ver ali, ó... Tem um pequeno coágulo, né, moço? Mas aí é tranquilo. O senhor mesmo se cura. Qual? A área tá passando o medicamento? Eu posso medicar o senhor. Vou dar um anticoagulante. Logo o senhor já tira o rosto do pescoço. Ah, massa cornol, né? Isso, doutor. Massa cornol. Tá bom. Quem que pega ele? Eu vou pegar pra fazer uma receita pro senhor. Ah, ele... O senhor medica ele, moço. Vou pegar a receita. Vai, pega lá que eu medico ele. Aí eu já pego na enfermaria lá. Opa. O senhor tá acompanhando, né? Sim, senhor. É, qual que é o sobrenome do senhor? O cara tem a demência, pô. Como é que é o negócio? O sobrenome? Da Silva. Ah, tô indo a da Silva. Tá medicando uma caixinha mesmo pro senhor. Acho que eu acredito que isso seja o suficiente. Se o senhor precisar, o senhor pode voltar pro hospital. Aí eu faço outra receita pro senhor. Como foi o senhor? Qual o nome do remédio? A massa cornol. É um anticoagulante. Correto. Botar no bolso do senhor, tá bom? É fraquinho, não. Mal faz efeito. Mas põe o gelo também. O gelo melhora. Sim, eu tenho certeza. Chegar em casa, bota o gelo. Pode se levantar aí. Levanta com calma. Cuidado com o pescoço. O senhor tá se sentindo melhor? Pode fazer um teste rápido. Olhar pra cima. Não, doutor. Eu acho que vocês não me dão remédio não, doutor. Não, não. Vocês só anotaram aí, mas o remédio acho que não... Pegar uma água pro senhor, tá bom? Tá, tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou fazer uma massagem aqui. Aí. Deixa eu desculpa. Ah, tranquilo. Acho que agora tá melhor. Ah, tá se sentindo melhor agora? Sim, assim. Agora deu uma anestesiada. É que eu sou quiropraxista. Ah, isso é importante. A gente não sabe. Isso é fundamental, né? É uma área muito boa. Exatamente. Então é isso aí, doutor. Muito obrigado aí. Qualquer coisa, eu dou uma voltada aqui. Imagina. Tá uma ótima. Tá uma disposição aí. Muito obrigado, senhor. Aí, deu tudo certo aí, mano. Deu tudo certinho aí. O pescoço tá de boa. Agora eu vou voltar pra motinha lá aqui. Está esperando nós. Aí, aí. O que vai ser? São Paulinho meio. O que é que é? Dá uma carona aí pra garagem, irmão. Chama a táxi, tio. Ah, então firmeza. Tranquilo. Nossa, você correr 10 metros, você chega na garagem, ó. Tranquilo, tranquilo. Porra, preguiçoso do caralho, tio. Garagem ali embaixo, ali. O cara quer carona pra garagem, velho. Sem garagem eu vou. Porra, tomei trauma desse negocinho aqui, hein, velho. Essa motinha desgramada. Nossa, que eu perco o pescoço por causa de uma moto, velho. Olha as ideias. Aí, aprendeu a correr, né, lá. Aprendeu a correr. Achando que eu tenho cara de taxista agora. Agora sim, então agora eu já volto com vocês. Deixa eu levar ele lá no hospital. Nossa, aí, mano. Sai daqui, velho. Você que passou igual do outro. Nossa, cuidado aí, mano. Caralho, tá saindo daqui, velho. Daqui de dentro aqui, o cara passou na frente na hora, velho. Rapaz. Aí é foda. Para, doido, mano. Cara doido. Não é assim não, velho. É, mano. Ó, o cara tá bem ali, porra. Só caiu, só. Só pegar o cara no colo. Tropeçou, mano. Tropeçou. Tá precisando de carinho só, porra. Aí já ficou de boa já. É, sim, sim. Tranquilo, mano. Foi mal a Eva, mas acho que eu errar foi tudo. É nóis, velho. A gente considere como, tá ligado, né, mano. É nóis, vai lá, mano. Rasgou um pouco sua roupa aí. Comprou outra lá, velho. Nossa, eu não tava gravando, velho. Eu fui sair dali com a moto, velho. Sem querer atropelei o cara, velho. Aí já era, velho. Deu no que deu que tava ali, né, velho. Deu no que tinha que dar, velho. Esses caras tão todos lá pro morro, lá. Eu tenho que ir lá. Isso aqui já é outro dia, tá? Eu sei que eu vi de terça aqui ainda. Mas que já é outro dia. Eu tenho que terminar. Eu tenho que fazer uma parada ali, velho. Eu tenho que vender aqueles negócios que eu tenho, mano. E meu carro aqui nada ainda, hein? Não tive conta. Eu mesmo, eu mesmo. Não tive nada com meu carro ainda, velho. Meu carro ainda não chegou, não, velho. Tô na guarda aqui. Alguém me dá o contato. E aí, mano? E aí, velho. E aí, você tá tranquilo aí? Tá de boa, tá de boa. Só atropelar aquele cara lá, mas tá tranquilo já. Tranquilo. E aí, por coisa, você dá um toque aqui na atividade, velho. Tranquilo, valeu, velho. Ah, tá na atividade. E eu tô querendo ficar na inatividade, velho. Só que aqui, o que que a gente vai fazer com essa parada, mano? Ele fica muito arriscado, velho. Aquele cara já era. Eu vou até deletar aqui, mano. Esse aqui, ó. Se não responder, eu vou até deletar ele. Na verdade, eu vou lá ver se meu carro já chegou, tá ligado? Eu sei que passou um dia, tá ligado? Mas vai que, né? Vai que o cara já tava assim. Ah, meu carro tá aqui, pá. Vou lá, vou lá. Ah, não precisa nem de ir lá, né, mano? Ah, não. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou que eu vejo com os olhos mesmo. Não preciso nem de entrar, não. Se o carro chegar, ele vai ficar lá, tipo, de exposição, né? Vambora. Vamos dar uma passadinha lá. Só dar uma passadinha de leve. Tem aquela moto desgramada, velho. Já era. Ela não tá mais ali, não. Passei rasgando, tio. Não tinha ninguém mesmo, não tem nenhum policial ali. É, a moto não tá... O carro não tá aqui em exposição ainda não, velho. Provavelmente não chegou ainda. Tem ninguém trabalhando aqui. Tem um cara deitado. Tá doendo, irmão? É, o cara tá deitado aqui, velho. Não tem nenhum funcionário ali dentro. Meu carro não chegou. Que beleza. Acho que esse cara aqui não... É um NPC, velho. Tá, guys. É o seguinte, eu vou tentar achar outro cara, velho. Vamos lá, vamos lá, hein. Eu tenho esse poder, eu sei que eu consigo olhar no olho do cara e falar assim... Pô, esse cara aqui é o cara que consegue fazer as paradas, velho. Então, eu vou fazer isso, velho. Vou tentar achar os caras com os olhos. E tentar descobrir com a boca, saber se o cara consegue falar o que eu falo, velho. Ó, por aqui eu já vi um cara aqui, ó. Só que ele tá acima do peso, não dá. Outro também tá acima do peso aqui, não dá. Porque se ele ficar parado ali, né, pode dar ruim também. E ele não consegue correr da polícia também, né. E aquele taxista ali, mano. Será que ele não tá querendo ganhar um dinheiro a mais, não? E aí, mano? Claro. Tá ganhando dinheiro em boi no táxi, mano? E eu, mano? Mais ou menos, mano. Certo. Não tem nada pra vender, não. O que? Você tá querendo comprar os negócios aí? Aham. Quanto você quer, mano? Outro de quem aí, mano? Quanto tá? Quarenta. Você quer quarenta? Quanto que tá, rapazão? Ó, redondo pra você, quarenta e seis, mano. Redondo pra você, por sessentinha é seu, mano. Tem mais quantia, não? Tem mais quantidade, não? Ué, essa é a máxima quantidade que eu tenho, velho. Quarenta. Quarenta e seis, mano. Quarenta e seis, mais pra quanto? Fecha pra você, por sessentinha, velho. Senta. É, mano. Cinquenta e sete, dá, não? Ah, mano. Eu vou sair no prejuízo pra caralho isso aí, velho. Claro, tampa. Sem comprador. Como é que eu ia fazer? Vou ali. Vão ali. Vão ali em cima ali, pô. Lá em cima onde? No banco? Não, pô. Ali em cima ali eu vou passar pra... Vou trocar a mochila aqui, dá pra me pegar já. Não, pô. A gente tem que ir no local pegar a parada, pô. Ah, tá contigo aí não, né? Não, você tá doido? Vamos dar com essas paradas aí, mano. Ah, é mesmo. Tô sentindo a cidade aí. Exatamente. Sobita, mano. Passa aqui, vai lá pra a gente espera aqui, pô. Vão ali em cima ali, ó. Não, não é assim que funciona, não. Eu te levo até a mercadoria lá. Você passa a grana e você desce com a parada, mano. Suave, pô. Esse negócio aí de trazer pra cá dá ruim, pô. Vou contigo aí, eu vou no meu táxi mesmo. Pode vir no táxi aí, tem nada de ver não. Bora, bora. Deu certo aqui. Consegui vender pro cara aqui, mano. Ah, trazer pra cá. Vou ganhar menos? Vou, mas é melhor assim, mano. Menos arriscado. Consigo ainda a gente investigar esse cara aqui. Que ele pode tá metendo louco também. É um PF aí, né? A paisana. Vambora, vambora. Ele pode ser um PF a paisana, ó. Já manda o moleque verificar a identidade dele ali, tá ligado? Porque eu não sou besta, né, mano? Já vou mandar ele verificar pra saber se o cara é ou não, velho. É por isso que eu quero trazer ele pra cá, mano. Pode vir, pode vir. Aí, irmão. Só dá um tempinho que eu vou atrasar o negócio aí, velho. Tranquilo? Você vai fazer transferência no Paypal, né? Demorou, demorou. Dá um tempo aí que eu já volto aí. Qualquer coisa, se os cara aparecer aí, fala que... Você tá esperando a pessoa que mora aqui. Vambora, 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 mano. Só que eu tenho que achar os cara antes pra verificar ele, velho. Vou vender assim não, calma aí, velho. Chamei os cara pra vir aqui no campo, mano. Deixa eu ver se eles vão chegar aqui. Tô com medo de chegar ali por baixo e ter um cara, velho. Porra, aí vai ser foda, mano. Ih, caralho, trouxe um cara ali, velho. Puta que pariu, velho. Calma aí. Fala, tu. E aí? Você que tá chamando aí? Sim, sim, sim. Então, tá ligado aquele cara ali de... Aquele cara ali que tá sentado de caminhão do Flamengo? Sim, sim. Tem como dar uma verificada no CPF dele? Só pra ver se bate com alguém daqueles caras que tá desconfiado. É que eu tô querendo dar uma parada pra ele ali. Aí vai que esse porra aí tá descartelizado aí, né, mano. Ah, tô ligado, tô dando uma olhada ali. Só dá uma verificada ali. Eu vou botar uma máscara aqui, guys. Por quê, né? Tem um cara aí que eu não sei quem é, mano. Trouxeram o cara todo... Fxz. Peraí, chega aí. Ô, filho. Faz favor pra mim aí. Peça o seu RG aí. RG? Vai ficar tranquilo. Só os caras. Vão só verificar você aí. Desculpa, desculpa. Pode parar, não. Ô, porra. Faz merda não, cara. Ô, mano. Chega aqui, São Paulo. Deixa eu trocar ideia com você aqui. Não é bonita isso. Desculpa aí, pode parar. Eu te reconheci pela voz. Pode ver. Preciso de um favor, Silma. Fala aí. Eu vou te dar um dinheiro aqui. Você não busca uma algema ali pra mim na... Na Armonation, não? Ali na Armonation? Vou lá, sei, pô. Só tem que passar um negócio. Eu não sei quanto aqui é, mano. Eu vou te passar 10 mil aqui. Depois você... Depois você dá outro. Quanto que é? Demorou. Só o passaporte. 24. Deixa eu passar aqui, mano. Chegou aí? Chegou, chegou. Só vou fazer um negócio ali e já vou pegar. Mas tem que ser rápido, porque senão o cara vai passar de base, entendeu? Tô ligado. Vou fazer só um negócio então, rapaz. Então, é... Pode ir lá, tá ali. Tá certo, tá certo. De boa, de boa. Calma aí, eu vou trazer aqui. Putz, eu tenho que fazer agora parada rápido, mano. Tem que comprar uma algema pros caras, mano. Putz. Tem que ser rápido isso aqui, velho. Caralho, tem que ir lá comprar um algema, mano. Vambora, vambora, vambora. Vou lá pegar a parada, Calma aí. É, é só passar, mano. Chega aqui, chega aqui. 24, irmão. Rápido aí, mano. Rápido aí. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, mano. Deixa eu pegar um negócio ali. Eita. Ô, Tonhão. Pode deixar que o mano já foi lá, mano. Tá de boa. Ah, deixa eu te passar aqui o negócio aqui. Qual que é a parada aí? 13, 30. 13, 30. Certinho? Fechou, mano. Valeu, obrigado. Se você precisar de um carregamento aí, eu tô com mais de mil pecinha, viu? Tranquilo, tranquilo. Quando tiver ali, eu pego pra vocês, ó, com vocês. Fechou, fechou. Valeu. Deixa eu sair daqui, mano. Vou botar o capacete certo aqui. Que ele cara tava ali, pra ele me ver, né? Como assim, mano? Como é? Dinheiro? Passei a grana certa aí, mano? Passou, mano. Dez contas. Ué, véi. Deu tranquilo, tranquilo. Tá por quê? Tá precisando de alguma coisa aí? Não, não. Só tô tentando lembrar, dá pra onde foi a minha grana só, calma aí. É, deu. Caralho, véi. Como assim, mano? Eu tô com 211? Como é? Ontem eu tava com... Ah, ontem eu tava com 200? Ah, eu comprei por 50 e agora eu vendi por 60. Ah, por isso. Eu tava com 200 e fui por 211. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa, eu fiquei doido agora, véi. Deixa eu tirar essa máscara. E aí, tirei a máscara. Tá tranquilo. Nossa, eu buguei a minha cabeça agora. Achei que eu tinha pedido dinheiro, véi. Caraca, ele já era, mano. Pegaram o cara ali que... Não sei o que ele fez, não, véi. Mas acho que eles vão pegar dinheiro com esse cara. Deixou vazado ali, né, mano? Tá de boa, tá de boa. A gente não tem mais nada, limpamos lá. Vou pegar mais. Aí, acho que o próximo... Vou vender um pouco mais caro. Vou vender por 70. Ou vendo na rua. Não sei, não sei. Vou ver ainda. Porque na rua, pra mim, dá uns 90, né, mano? Dá mais dinheiro. Realmente, eu perdi ali 30 pau, né, véi? Mas e o risco? Ah, tem o risco. Vocês já sabem disso, né, mano? Vou dar a última passada lá embaixo, pra ver se meu carro já voltou, hein? Deixa eu ver se tem alguém na concessionária também, que não adianta em nada. Tem ninguém lá, mano. Ó, tem ninguém me perguntar, ó. Vazir, vazir, vazir. Deixa eu perguntar aqui no celular, mais ou menos. Quanto tempo que chega? Perguntei a ele como é que tá o carro. Como é que tá meu carro? Carro, carro, carro. Pô, e aquele carro que tá parado ali do toal, já tem um tempinho já, mano. Que eu tô fitando ele. Calma aí, calma aí. Mas será que vale dinheiro? Isso é carro de polícia ou não, né? Não, não, não. Será que aquele carro ali vale dinheiro, véi? Pelo que eu não sei, mano. Ninguém é esse carro. Vai esperar eu, vai me respeitar ou vai me atropelar? Espera aí, caralho. Ah, sinal tá verde. Vou dar uma passadinha aqui na frente desse carro aqui, só pra ver se ele tá... Valeu. Ô, peraí, peraí, encosta aqui, encosta aqui. O que que é? O que que esse médico tá querendo? Ô, mano, tu aqui é o amigo do Pedro, né? Que ele me falou lá. Eu não sei não, mano. Por quê? Eu tava... Você tava querendo informação lá de um tal de Jack? Calma, não me chama muita atenção, não. Pode falar, mano, se eu tiver. Tô aqui. Eu sou amigo do Pedro, sei que você tem relações lá. Sei ainda não, mano. Mas fala aí, o que que você sabe? Sei o RG dele, sei o nome. Você sabe RG aí o nome dele? Uhum. E como é que você descobriu essa parada aí? Sabe, né? Que negócio aí. Negócio aí? Mas que negócio? Uns trampos aí. Sabe que eu era PM, mano? Isso era PM, mano? Sim, sim. Esse negócio tá meio com a contada, hein, velho? Pode pegar. Você já passou essa informação pra ele? Pô, pega? Ainda não. O cara tá falando que vamos nos encontrar. Tudo bem, tô esperando. Não sei se você conhece. Um macaquinho. Sei quem é também não, mano. Mas passa a parada pra ele aí. Ele checa esse negócio aí, mano. Se isso aí for verdade. Eu vou passar, eu vou passar. Tranquilo, tranquilo. Já passo pra ele do... Já passei pra ele até do... Coronel da Polícia Militar. Ah, então passa pra ele aí. Depois ele... Se for de verdade essa parada aí, a gente vai ver isso aí, mano. Tranquilo. O cara é PF, velho. Ô, na moral, tipo... Seu nome é Tonhão, certo? Não sei ainda não, irmão. Não sei ainda quem é tu. Pode confiar. Ó, acabou de passar ali o Pedro. Passou quem ali? O Pedro, o Pedro. O tipo... Fala com ele isso aí, mano. Se qualquer coisa ele... Ele dá o toque, pô. Eu tinha os vídeos das suas investigações, mano. Tipo, os caras da PF andavam fazendo vídeo das suas investigações, investigando você e o Motoclube. Já mandei pro Pedro já essas investigações. Ah, isso aí, então, mano. Depois a gente vê isso aí, mano. Tá muito... Muito aberto aí. Valeu. Parou do nada assim. Eles vão nem seguir esse cara. Só dei trelinha ali, barata. E já era, mano. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Amanhã eu vou ver se você pega esse carro logo. Ou vai ser na quinta. E também a gente vai dar uma avançada a mais nesse cara aí, né, mano. Vamos ver se o que eles já descobriram já. Caralho, ele falou que tem bastante informação. Vamos ver. O Pedro vai verificar lá, né, mano. Que ele também tá atrás. Tá o pessoal do Motoclube. Tem a parada do carro. Tem essa batida que a gente acabou de pegar ao vivo. Então é isso aí. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.